A primeira noite de crime estreia no dia 27 de setembro no Brasil, mas já estreou nos Estados Unidos no dia 4 de julho. E com essa diferença bizarra na data de lançamento, você já pode imaginar que tinha alguma coisa errada aí. Antes de ir pra nossa análise, eu já vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e deixa aquele gostei, hein? E eu preciso avisar que esse vídeo vai ter sim alguns spoilers de A Primeira Noite de Crime. Porque eu não gostei muito do filme, eu vou ter que explicar um pouco por que esses pontos me desagradaram. Mas você pode ficar tranquilo que se você quer ir lá no cinema, eu não vou estragar sua experiência cinematográfica. Você não vai poder curtir o filme do mesmo jeito. Então vamos lá, pra quem não conhece a franquia Uma Noite de Crime, mostra uma realidade em que a sociedade passa por uma noite conhecida como expurgo. Na qual em um período de 12 horas, todos os crimes estão permitidos, incluindo o homicídio. Esse experimento foi implantado pelos novos pais fundadores da América, que acreditam que tendo uma noite pra população extravasar sua fúria, toda sua raiva, eles vão agir como pessoas normais no resto dos dias do ano. Porque sim, porque nessa realidade é isso aí. Então o primeiro filme apresentou isso pra gente como um fato estabelecido, né? A Noite do Expurgo já acontecia, os outros filmes foram seguindo essa lógica, até que a gente chegou aqui no quarto filme que vem explicar como tudo isso aconteceu, como tudo isso foi implantado, como a sociedade aceitou passar por uma situação como essa. É claro que toda a franquia é uma grande sátira ao comportamento humano, à natureza humana, mostrando que se a gente não tivesse regras, se a gente não tivesse um código de ética, todo mundo ia extravasar o seu lado violento, ia deixar escapar essa natureza animal e racional de provocar mal ao próximo. Acontece que essa mensagem foi se perdendo um pouco ao longo dos filmes. A gente teve um primeiro filme que abordou isso, né? Mostrando aos ricos, eles conseguem se manter isolados dessa noite do crime, enquanto os pobres estão à mercê disso, estão à mercê da violência, e eles vão acabar se revoltando contra a sociedade, contra essa camada que consegue se proteger. Os outros filmes foram trazendo essa mensagem novamente, ano de eleição, é uma clara alusão a isso, de como a massa não aguenta mais o governo manipulando tudo o que acontece com eles, mas mesmo assim parece que tudo foi se tornando uma desculpa para mostrar as pessoas se tornando cada vez mais violentas. Basicamente o que aconteceu com a franquia Jogos Mortais, em que, é claro, o grande atrativo eram as mortes, mas a gente tinha uma história muito boa por trás do que estava acontecendo. Todos os planos do Jigsaw, todas as teorias de conspiração por trás das pessoas que sobreviviam ou morriam nos jogos, e aí simplesmente depois os filmes foram se perdendo e virando formas bizarras de matar pessoas. Agora a primeira noite de crime prometia voltar ao clima do primeiro filme, trazendo de volta esses conceitos e mostrando novamente o filme como uma sátira à nossa sociedade. Ele levanta questões muito boas de racismo, de xenofobia, de intolerância, e é uma clara crítica ao governo do Trump. O problema é que essas mensagens são simplesmente colocadas ali. Não há uma discussão por trás do modo como elas são apresentadas. Elas simplesmente são mostradas. Ó, esse filme aqui tem um racista. E não tem um desenvolvimento por trás do porquê esse elemento foi colocado ali. Então, quando você tem uma sátira que não tem uma mensagem por trás, é simplesmente uma paródia, você só tá expondo aquilo sem tá levantando uma discussão. Sem fazer com que o público que tá assistindo aquilo, converse sobre isso depois. Então a gente só tá vendo aquilo sendo apresentado e depois, ah, vi um filme que tinha um monte de coisa ali, inclusive isso. Mas não vai ser a discussão que vai ser levantada. Até porque o modo como a história é guiada é muito bizarro. Em alguns momentos você não sabe se você tá torcendo pro herói, se você tá torcendo pro vilão. Os personagens são apresentados e o roteiro não sabe o que fazer com eles, então ele acha qualquer forma de se livrar desses personagens. Eles simplesmente desaparecem e ficam assim. Hum, e a gente esqueceu daquele personagem, hein? Ah, bota uma explosão. Ah, a gente esqueceu daquele personagem ali, hein? Ah, põe um tiroteio aí e ele tava no meio. Sei lá, cara. Não são exatamente essas situações que acontecem, mas é basicamente isso. Os personagens são esquecidos no roteiro e quando é conveniente, quando eles perceberam, ih, faltou dar um final pra esse personagem aqui, eles inventam qualquer coisa. A gente tem pontos interessantes sendo levantados, a gente vê a discussão da moral dos personagens, a gente vê como os novos pais fundadores têm outros planos por trás da noite do expurgo, não é simplesmente um bem pra sociedade, mas tem uma ideia muito maior por trás disso tudo, e a gente vê como a sociedade se comporta, principalmente a população que tá no meio do expurgo. Nos outros filmes da franquia Uma Noite de Crime, a noite do expurgo já tá estabelecida. Toda a população dos Estados Unidos pode participar, mas aqui é um experimento que os novos pais fundadores estão tentando convencer os Estados Unidos de que a noite do crime vai funcionar quando aplicada em grande escala. Então eles aplicam isso como um experimento só em Staren Island. E a gente vê como a população de Staren Island se vê em defesa, como eles foram colocados no meio desse experimento e não tem nada que eles possam fazer. Até porque o governo oferece um incentivo monetário pra quem continuar na ilha. E é justamente uma ilha em que a gente tem uma população grande de negros, de latinos, de pobres, e eles se veem quase obrigados, coagidos a ficar ali, porque é a única maneira deles conseguirem dinheiro, deles conseguirem colocar comida na mesa. A gente tem um trio de protagonistas negros ali, que funciona muito bem em equipe. Eles isolados são personagens com falhas, são personagens com furos, mas quando eles são colocados juntos ali, eles são consistentes. A gente também tem alguns alívios cômicos, que também funcionam muito bem, e até são um charme a mais pro filme, porque todo o roteiro, todo o desenvolvimento da trama é muito fraco. Principalmente porque ele se perde no que ele quer ser. Ele não encontra o tom durante o filme todo. Então no começo a gente tem um drama muito carregado, a gente vê os problemas da sociedade sendo escancarados, a gente vê os problemas dos personagens, os dramas pessoais deles, como eles se comportam diante de uma sociedade opressora, diante de uma sociedade que não oferece oportunidades pra eles, em que eles não veem outra saída. Então é um drama bem pesado. O meio do filme carrega um pouco no suspense, que é o tom que a gente espera que a franquia Uma Noite de Crime vá ter. Então você espera uma ambientação mais pesada, uma trilha sonora mais carregada, que te deixe na ponta da cadeira, que te deixe com a tensão de que o perigo pode vir de qualquer lado. Afinal de contas você tá no meio de um lugar, onde todo o crime é permitido. Então o meio do filme até que consegue desenvolver um pouquinho disso. Mas aí a gente tem umas edições bizarras, que são colocadas quando o governo tá observando a sociedade, o modo como a sociedade se comporta. E no final vira um filme de ação com explosão pra todo lado. Até porque Michael bem é o produtor executivo desse filme. Mas pelo menos as explosões estão muito boas. Os aspectos técnicos do filme são muito bons. Isso aí é um ponto muito positivo. Ele teve um orçamento, eu acredito, de 6 milhões de dólares. É um orçamento muito pequeno, né? É uma característica das produções da Blumhouse. Usar orçamentos pequenos e fazer filmes que pareçam found footage, né? Aqueles filmes encontrados. Que pareçam filmes caseiros. Que você sente que é uma produção de baixo orçamento. Mas nesse filme você não sente. Os efeitos especiais estão muito bons. A fotografia tá muito boa. A trilha sonora te ambienta muito bem. Então os aspectos técnicos desse filme merecem sim muitos elogios. Primeira Noite de Crime é um filme que tem uma proposta muito boa. Ele podia levantar questões interessantes. E essas questões podiam ser discutidas de maneira muito interessante também em tela. Mas ele se perde ao simplesmente expor elas. Exagerar essas situações. Extrapolar. E no final tentar reverter isso. Mas de uma maneira que não funciona. Então a gente tem personagens que tem uma evolução que não faz sentido dentro da trama. Personagens que são apresentados de uma maneira e perdem força. E é uma força que esse personagem não podia perder. Porque foi o mote dele durante o filme todo. Era a característica marcante desse personagem. Era a luta. Era o não desistir. Chega no final. Ele desiste. E o outro personagem que não tinha nada a ver com isso. Vira o Rambo. E aí tinha o vilão. E o vilão some. E você não sabe o que tá acontecendo. Então é basicamente isso. Se você é fã da franquia Uma Noite de Crime. Você vai se divertir minimamente ali. Ele tem alguns dos elementos que estão presentes em todos os filmes da franquia. Mas ele se perde muito, cara. É basicamente um filme de ação que carrega o nome Uma Noite de Crime. Bom, mas essa é a minha opinião. É claro que se você é fã da franquia. Se você tá confiante nesse filme. Vá conferir você mesmo. Se você gostou, comente aqui embaixo. Quais os pontos em que você não concorda com a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Me segue lá também. É isso, Legionários. E que a força esteja com vocês. Então vamos lá. Pra quem não conhece, Uma Noite é Toys. Essa noite foi implantada por um grupo conhecido como os Novos Etoys. E eles acreditam que isso é uma solução para os problemas da sociedade. Que tendo uma noite pra sociedade, pra população extravasar sua úria. A fúria misturada com a raiva e a úrvia. A essa coisa aí, ó.